Estou aqui, meu beber, estou... Ah, a gente nem almoçou, vamos almoçar. Deu uma de doido com unha. Ó, não sou de me maquiar não, só me maquio quando vou fazer algum evento, fazer algum trabalho. Vocês acreditam que o babau não quis se maquiar aqui com vergonha, foi se maquiar em casa. Ele vai chegar todo maquiado no ensaio agora de 4 horas, vocês vão ver. Minha rapaziada, minha barba é falhada. O pessoal sempre me dá um monte de amilato de cidil. Já me deram, já comprei, mas eu nunca usei. Aí uma dica, como é o nome disso aqui, amigo? Rímel. Rímel. Aí a gente passa rímel assim, ó. É uma dica pra minha rapaziada que acompanha aqui. Vai passando assim na barba pra encher com rímel, ó. Pra contornar. Vou mostrar aqui como fica depois. Aí dá um aspecto como se fosse minha, sem ser. Lavou, sai.